Fala pessoal, tudo tranquilo? Bom, vamos para um tutorial bem rápido, prático, você já veio antes aí. Então se você gosta desse tipo de vídeo aqui, já senta o dedo no like e se prepara aí para você aprender um corte bem fácil, bem simplificado mesmo do dia a dia, beleza? Então vamos para o vídeo, roda a vinheta! E aí estamos com o cabelo, a gente vai fazer um corte short fringe, já delimitei ali a primeira guia, cortei ela, certo? Por conta do vídeo ter começado, ter gravado um pouquinho antes, não marquei ali a frente, mas é bem simples, é só puxar para frente, assim como essa segunda mecha aí e cortar da mesma forma. Aí eu já cortei toda a parte de cima, está bem cortadinho, certo? De forma bem simples, ele não mexe a mecha, viu? A gente deixa a parte de trás um pouquinho maior. Eu começo com o nosso paint número 4, o branco que eu fiz essa filmagem eu mesmo aí com... Depois de eu ter limpado toda essa aresta, ó, com a número 4, eu venho com a número 3, aliás, eu estou passando a 4 aí ainda, preparando já as arestas, ok? Eu já venho com o paint 3, lembrando que tem que preservar o mais quadrado possível, ok? Trabalho com o paint 3 alto. E aí eu já venho com o paint 1, eu raspo ali a base, certo? Você vê que a cabeça dele já está bem quadradinha, as laterais, ó. Bom, se você gosta do meu conteúdo, eu me chamo Lucas Rodrigues. Se você está aqui a primeira vez no meu canal, seja muito bem-vindo, ok? Aqui a gente passa várias dicas, vários insights, de forma bem simples e do dia a dia, beleza? Então depois de eu trabalhar ali com a minha... Eu fiz a base, né? Eu já uso a alavanca alta para já desmarcar, ok? Bom, eu quero saber se você é barbeiro ou é espectador, se você já é um dos nossos inscritos aqui do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já deixa aí sua inscrição. Então, considera-te membro aí para toda vez que sai um vídeo você já acompanhar aqui o nosso canal, certo? Eu raspei ali a base do pé na zero. Limpei ele e já estou na parte superior aí, ó. Estou texturizando o cabelo do nosso amigo Edson, nosso cliente. E ali eu vou texturizar ali com a minha tesoura, o biquinho da tesoura, ok? Faço ali toda aquela parte de texturização. Já estou usando a minha pomada aí, a pomada em pó da Baboon. Porque eu quero deixar esse cabelo realmente um penteado diferenciado, bem texturizado. De forma bem simples ali mesmo, certo? Estou com a minha Baboon Matte Clay, uma pomadazinha matte ali para dar aquela finalizada. Lembrando que eu tinha botado na base, certo? Na parte interna do cabelo, a Baboon em pó. Ali eu vou texturizando mesmo com as mãos. De forma bem simples. E aí você vê o resultado. Uma basezinha feita no zero. Um, três e quatro. Uma acertadazinha simples. É um corte bem realmente do dia a dia. Um cropped aí, um short fringe, certo? Bem simplificado mesmo. Aí eu filmei com a mão, corte rápido. Corte aí de 20 minutos, 30 minutos, certo? Então se você gosta de tutoriais como esse, já senta o dedo no like aí. Comenta aí, eu sou barbeiro ou eu sou espectador. Se você é um dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores, beleza? Espero que você tenha gostado. E assiste o próximo vídeo que vai aparecer aí na sua telinha. Forte abraço. É nóis. Tchau. 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 Tchau.